E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção Que se ouvia na noite nos bares de então? Onde a gente se amava, onde a gente ficava em total solitão? E a me aparecer nesses mesmos lugares Na noite nos bares, onde anda você? Onde a gente se amava, onde a gente fica em total solitão? Onde a gente se amava, onde a gente fica em total solitão? Eu, na noite vazia, numa boemia, sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão e razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você? Onde anda você? Onde anda você? Onde você? Legenda Adriana Zanotto